E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, gente, tamo entrando aqui em uma nova etapa, uma nova coisa aqui que vai acontecer aqui no canal e eu quero compartilhar isso com vocês, que no caso aqui, gente, é que a CB1000 2020 que a gente comprou no último ano, eu coloquei ela à venda, isso mesmo. Essa moto aqui, mano, é uma moto muito especial pra mim, é uma moto que chegou aqui no canal em comemoração aí aos 13 bilhões de inscritos, ou 12, eu não lembro, mano, já tem um tempo que eu tô com ela, tipo, ela tá até sem placa ainda, né, mas, tipo, não é nem por causa que o tempo passou, e sim porque eu não coloquei a placa nela, eu não sei porquê, mas eu acho ela tão bonita sem placa que eu acabei nem colocando placa nela ainda. Sem placa, a motoca, sabe? E, mano, a frota aqui em casa tá grande, porque cês tá ligado que tem a Today, que não tá aqui, tem a XJ, que tá aqui com a gente, aqui, ó, XJtona, tá aqui sempre linda e bela. Falando nisso, logo, logo, vou mandar lá pro bochecha pra gente mudar a cor dessa roda, a cor desses adesivos. Eu tô pensando ainda em qual cor nova que vai ser, eu tô meio confuso ainda nessa parte da XJ6, só que, de qualquer forma, a XJ6 fica, né, mano, a XJ6 não se vai. Tem a titanzeira aqui também, né, que eu comprei pra gente fazer uns vídeos das interesseiras, porque a Today tava muito bonita, né, as mulheres já não sei se ia negar mais a Today igual negava no começo. Quando eu comprei minha Todayzinha, cês lembram do jeito que ela era, né, mano? Era, tipo, era toda estrupiada, era toda fodida. E agora, mano, a Todayzinha tá a coisa mais linda do mundo. E detalhe, ela não tá aqui em casa, porque ela tá lá na Autogiro, tá lá em São Paulo, e a gente tá preparando um motor novo pra ela, um motor mais forte do que tava. Provavelmente, aquele motor deve ter fundido pra lá, viu? Eles não contam pra mim, não, mas vindo da Today, mano, logo a Today, que só quebrava, é, alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu, mas, né, tamo aí. Tô meio ansioso pra ver como que vai ser quando a Today voltar. Eu sei que a garagem aqui de moto, mano, tá um negócio louco. Além dessas aqui que eu mostrei, ainda tem a Mad Max, que tá lá no fundo, que é aquela moto minha de leilão, só a RuPaul da Gaita, assim, tipo, o Malemar consegue andar aquela moto. E ainda tem essa daqui, que é do menino lá, que caiu lá no acidente do Audi R8. E eu tô pra entregar a moto pra ele, mas parece que essa semana ele tava ocupado, ele não deu pra vir pegar a moto, não sei. Eu sei que, logo, logo, já tô entregando a moto pra ele, hein. Então, vocês tão vendo, a garagem daqui de casa tá meio populosa, né? Tem quatro motos, cinco motos aqui em casa, era pra ter seis. Então, tipo, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou abrir uma loja de moto, é sério. E eu pensei em vender a CB1000 já tem um tempo, né, porque eu tô querendo trocar ela por outra moto, ou, de repente, comprar um Jet Ski. Eu tinha falado isso aí pra vocês, é... Dei uma repercussão lá no vídeo, mas, de qualquer forma, deixa aí nos comentários. Vocês acham que é mais interessante a gente trocar por outra moto, e qual moto seria, ou por um Jet Ski. E eu nunca tive um Jet Ski, eu tenho muita vontade de ter. Então, eu tô pensando, seriamente, mano, em pegar um Jet Ski pra mim. Eu não sei ainda, velho. Tô muito na dúvida, assim, muito na dúvida mesmo. Vamos dar uma ligadinha nela? Tá bem fria, né? Tá um tempo aqui em Londrina que eu vou te contar, meus amigos. Olha isso, mano. Tá feio o negócio. Então, ó. A partir de aqui. Tá esquentada nela, né, mano? Ela tá envelopada. Tá aqui, ó. 948 quilômetros. A motoca é zera. E nesse momento aqui, vamos dar uma volta. Eu vou falar mais sobre ela pra vocês. Vou contar algumas coisas sobre ela. E, mano, tá à venda. Coloquei à venda. Vou falar agora sobre a moto. Vou levar vocês junto comigo. Já deixa um likeão aqui, que ajuda a gente demais. E eu tô pensando em trazer aqui um motovlog por dia. Eu voltei a trazer mais motovlogs. Eu vi que vocês gostam. Não tem jeito. Vocês amam a moto. Então, eu tô pensando em trazer um motovlog por dia aqui no canal. E mais algum outro tipo de conteúdo. Logo, logo, vai ter novidade. O canal vai mudar. Vai continuar com os mesmos conteúdos. Porém, vai mudar pra melhor. De um jeito que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos pegar a motovlog aqui. Vamos dar uma volta. Vamos falar sobre ela. Porque eu sei que muita gente aqui deve estar curioso. E talvez, quem sabe, um de vocês aí que assiste não quer comprar ela. Não é mesmo? Então, bora lá acelerar a CB Misona. Partiu, moleque! Gente, de certa forma, mano, dá um aperto no coração. Porque vocês sabem que, mano, a CB Misona aqui tá tipo... Mano, tá tirindo. Tá tipo assim, diferenciada. E, né? Tipo, Mike, a primeira coisa é que ela tem que muita moto não tem, mano. Kick Shifter, rapaziada. Detalhe, mano. Esse Kick Shifter que tá nela não é adaptado. Ele é apenas um plug do próprio motor. Bem diferente aí que nem eu já tive numa Z1000, tá ligado? E foi adaptado o Kick Shifter, né? MT-09 também foi adaptado. E aqui, pelo motor se tratar do mesmo motor da CBR, tá ligado? Ele já tem o plug, mano. A CBR Zera é o modelo mais completo. Vem de Kick Shifter. Já o modelo mais básico não vem, tá ligado? Outra coisa que tem nela aqui, ó. Vocês viram? Não precisa usar embreagem, tanto pra reduzir marcha ou pra trocar. Vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês entenderem, mano. Ó, ó. Viu? Ó, pra reduzir. Só pra mandar a marcha, mano. Mandar e reduzir. Não precisa de embreagem, tá ligado? Essa é muito da hora. E tipo, é uma forma que amansa muito a moto. E além de deixar ela também bem agressiva, né, mano? Tipo, fica mais fácil você controlar a moto. E ela acaba aí tendo um desempenho muito maior por conta disso. Outro detalhe, ela tá com esse escape aqui da G-Scape. Esse escape aqui, mano, é um escape muito top lá da G-Scape. Se eu não me engano, esse escape aqui deve tá custando aí mais de dois ou três mil reais. É bem caro esse escape, é baseado. Tipo, se fosse pra mim comprar um escape desse, eu acho que eu não compraria porque eu sou assim, né? Mas o custo dele, mano, vale muito a pena o benefício. Sério mesmo. Porque, mano, isso aqui dá um desempenho na moto que vocês não têm noção. Aí, outra coisa, né, mano, que tem nela aqui, que vocês já devem ter visto aí no canal, que no caso é o remap feito pelo Paulinho. Mano, o remap desse que o Paulinho fez, ele ia cobrar aí, mano, no mínimo, no mínimo, eu acho, uns dois mil reais pra fazer. Uns mil e quinhentos, dois mil reais, tá ligado? É bem caro pra fazer um remap, né, hoje em dia, assim, porque, mano, requer um conhecimento, tipo, do caramba, né? Tipo, tem que ter a máquina certa, tem que ter o dinamômetro, tem que ter o conhecimento. Então, tipo assim, ó, só do que eu já falei aqui, vamos lá, ó, remap, coloca aí dois mil. O escape, coloca três, tem cinco mil de escape e de remap. E o kickshifter, o Paulinho falou pra mim que cobraria, no mínimo, também, uns dois mil reais. Uma coisa assim, mano. Então, tipo assim, aqui, só disso aqui já tem sete mil, mano. Tipo, o escape, remap e o kick. Fora o envelopamento, que daí vai da pessoa que, tipo assim, que ficar com a moto, né, mano? Se ela vai querer dessa cor, se ela vai querer, sei lá, preta, porque a cor dela original é preta, né? A moto tá zero, mano, tá com 950 km. Mano, o cara que pegar essa moto aqui, mano, vai tirar a onda, é sério. Vai tirar a onda, o cara que pegar essa moto, que vocês não tem noção. Essa moto é uma nave, ó, o remap dela dá esses estouros no escape. Isso é coisa da reprogramação, tá ligado? Coisa da reprogramação. E olha como estoura, mano. Vocês não tem noção. O barulho do vídeo, dá pra ouvir o estouro, mas pessoalmente é muito mais alto. Eu acho que é por conta do microfone aí da GoPro. Aqui a própria moto cortou na hora que ela tava empinando. Por quê? Por causa do controle de tração, né? Tem um botãozinho aqui, ó, que é do controle de tração. Eu vou apertar ele, vou desacionar o controle de tração. Então, vai aparecer uma luz aqui no painel, olha lá, apareceu a luzinha, que significa aí que o controle de tração tá desligado. Agora a moto já, tipo, não vai fazer isso. O que que houve ali, mano? Como a moto reconheceu que ela tava empinando, tava disparando, ela mesma foi e, tipo, e corta pra nós. Ó, aqui não tem jeito, ó. Aqui ela vai embora, mano. Aqui ela vai embora, tá ligado? Com o controle desligado, tem que tomar um pouco de cuidado a mais aí, porque é brincadeira, vou te falar, mano. Aqui dá 145 cavalos na roda, rapaziada. 145 cavalos na roda. A CB1000 antiga, se eu não me engano, dá 125. Ou seja, ela é mais forte do que a outra CB1000, o modelo que vem antes dela. Essa moto ficou um canhão, velho. Vocês não têm noção. Ela tem, eu acho que, uma cara um pouco menos esportivona, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela dá esse ar de agressiva dela, e vou te falar de manso aqui, não tem nada, filho. Não tem nada de manso aqui, mano. Essa moto, sério, eu acho que é uma das motos mais fortes que eu já tive, mano. Acho que é a única moto que dá uma briga forte mesmo com ela. É a S1000, né? E a Z1000, tá ligado? A MT-09 é forte, porém não chega perto, não brinca. A MT-09 não bate de frente com essa moto. Ah, Mike, uma MT-09 tem torque, tem, mas não bate de frente. A ideia é que não bate de frente, rapaziada. Não bate de frente. Aqui, mano, é um canhão, velho. É um canhão. Um leão. Olha os estouro que dá, mano. Tá apega, velho. Olha isso, mano. Tá maluco, filho. Tá maluco, velho. O negócio, tipo assim, mano, é tenebroso, galera. É sério, mano. Pensa numa moto louca. Dá até uma tristeza, assim, mesmo, de pensar em vender ela. Mas acho que chegou o momento aí de nós evoluir, né, mano? Trocar por algo mais da hora, né? Até porque eu acho que fazer uma coleção de moto não dá certo. Bateria acaba, as motos estragam. Tem que trocar óleo por tempo. Ah, vira um negócio assim meio louco. Ah, Mike, mas você não tem dinheiro pra trocar o óleo? Eu tenho. Na verdade, eu nem gasto pra trocar o óleo, né, mano? Eu consigo no arroba. O problema é que, tipo, eu vou esquecendo, né, mano? Eu vou esquecendo. Aqui já deve estar perto da troca de óleo, pra falar a verdade, viu? Sei lá, acho que já deve estar muito perto, mano. Já deve ter quase seis meses que eu tô com ela. E já deve estar pertíssimo da troca de óleo, tá ligado? Então... É complicado, mano. Tem mais de uma, duas motos assim. E eu acho que... Aproveitar que essa moto aqui, né, mano? É uma moto cara. Se eu não me engano, a FIP dela tá 56 mil reais. A FIP dela tá 56 mil. Então, vou vender aí mais ou menos por esse valor, né? Até um pouquinho, um pouquinho... Dá até pra baixar um pouquinho. Mas mais que isso também não dá pra baixar, né? Moto zero, igual falei, mano. Só de equipamento aqui, a gente tem 7 mil. Tirando o envelopamento. Esse envelopamento aqui, você ia gastar no mínimo uns mil a 1.500 pra colocar. Então, mano, tem quase 10 mil aqui só de personalização das coisas, tá ligado? A única coisa que é mais pra personalizar aqui mesmo é o envelopamento. Agora, tirei o escape, remap. Esse kick, mano, são acessórios assim que eu vou te falar, mano. Muda tudo a moto. Muda tudo a moto. Ah, mas eu quero uma original. Porque eu vou comprar uma moda 2020 com 1000 km? Eu quero toda a original. Mano, não cai nessa. Não cai nessa, sério. Moto igual essa aqui. Vou te falar. Tem que berrar. Tem que ter com o escapão. Tipo, eu tava com esse pensamento. E eu vi que eu tava tirando uma pira muito grande. Tava tirando pira errada. Ah, não. Vou deixá-la original. Na hora que eu peguei ela, é uma piada. Esse cavalo é original, cacete, mano. Você tá louco, velho? Não dá, rapaziada. Não dá. Isso aqui, mano, é uma super moto. Quatro cilindros, mil cilindradas, tá ligado? Vai ficar de escape original pra quê, mano? Vai ficar com o remap original pra quê, mano? O bagulho é você botar isso aqui pra fritar mesmo. Pra berrar, tá ligado? Pra andar, trocar de marcha causando. Só pipoco no troca de marcha. Só uma pipoco, filho. Tá ligado? Vale muito a pena, mano. Então, mano, o moto não tá no jeito pra quem quer causar mesmo. Sério mesmo. Tá no jeito pra quem quer causar. Porque eu vou te falar, bichona, tá top, mano. Tá top. Bom, é isso, né, mano? Tá aí a moto. Espero logo, logo ter notícias aí pra vocês de um futuro comprador. Quem sabe da próxima novidade aqui do canal. Se vai ser uma moto, se vai ser um jet ski, não sei ainda. Tô tentando decidir isso. Preciso da ajuda de vocês. Vou usar esse dinheiro pra isso. Não vou gastar com outra coisa. Não vou gastar com a reforma da casa, né? Não vou gastar pra trocar de carro. Eu sei que esse dinheiro vai ser pra isso. Pra algum meio de locomoção aí que a gente segura num guidão. Beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. É nóis. 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 É nóis.